Hoje você vai aprender, hoje eu trago pra vocês uma análise de um dos filmes de Hollywood, porque a ficção imita a realidade, e um desses filmes simplesmente o oceano vai pra cima, e aí você tem basicamente como se tivesse água acima no céu, e depois tudo isso aqui desaba, e aí as pessoas ficam se perguntando, como é possível que o oceano, ele simplesmente gere esse fator onde tudo que tá naquela região vai pra cima? Pois bem, senhores, eu vou explicar esses fenômenos pra vocês, nós vamos rodar esse vídeo, vamos dar uma analisada pra você poder entender a situação. Eu acredito que isso aqui seja real. Agora, é um filme, isso aqui é uma especulação, é um filme, só que todo o pensamento, mesmo que filosófico, mesmo que um devaneio, muitas vezes é baseado num fato real. Quem teve a ideia, vamos colocar um oceano no céu? Vamos colocar? Ninguém pensa, vamos colocar a Xuxa como Super Saiyajin 4, lutando contra Gretchen, Super Saiyajin 9? Não, ninguém pensa nisso, ninguém vai pensar em algo que nunca existiu. Então você só é capaz de criar algo, de pensar em algo a qual já tenha existido, tá? Essa é a pura e singela realidade. Não é capaz de você imaginar uma cor que você nunca tenha visto. Então se alguém teve a brilhante ideia de colocar o oceano em cima das cidades, por algum motivo tem, inclusive o próprio povo budista já falava sobre isso, tá? Vamos pegar aqui pra você poder entender, isso aqui é um filme, tá pessoal? É um filme, olha só. A gravidade da Terra simplesmente desapareceu. E aqui você vê as colunas de água que estão subindo, tá? Existem bolsas de ar e lacunas entre o espaço, mas a água está subindo, tá vendo? E aí começa a se gerar um desespero, a água está subindo e começa a ficar no céu lá. A água que tá tudo subindo, né? Mas pô, por que as coisas estão subindo, né? Olha só, a água ela tá subindo, mas que coisa, que fenômeno estranho, né? Água subindo. E você pode reparar que o ano que se passa esse filme é um ano bem avançado da gente. Você tem carros voadores hoje que as pessoas, elas simplesmente, simplesmente, em vez de você trafegar pelas rodovias, os caras viajam pelo céu. Então já é uma era bem tecnológica, como se fossem 100, 150 anos à frente da gente, tá? E simplesmente a água tá indo pro céu. Olha só, né? E o cara vai lá e se assusta, ele olha pela janela, né? E presencia algo que parece, né, assustador. E o oceano estava parado sobre o céu da cidade, fazendo os prédios mais altos ficarem totalmente submersos. E as pessoas começam a olhar pra aquela situação e a água subindo. E não é só a água que sobe. As coisas que estão próximas começam a subir também. Tá? Olha só, começam a subir, né? E isso aqui é só o começo, né? Pessoas e seus carros foram arrastados juntos. É uma cortina gigantesca de água. Que se formou bem no meio do dia, porém muito assustador. E isso é o que aconteceu em pouco tempo, ó. E aí tá um helicóptero circundando aquela barreira gigantona de água, tá? E aí algumas pessoas nem sabiam que isso estava acontecendo. Aí vai falar sobre os eventos. Como é possível que o oceano vai parar no céu? Bom, eu vou explicar um pouco de física pra vocês aqui. Vamos falar um pouco de física. Se você tem um ambiente... Vamos colocar aqui. Se você tem um ambiente frio e você tem um ambiente quente, o que acontece quando os dois ambientes entram em contato? O que acontece? O ambiente quente tem as partículas e moléculas num turbilhão. E o ambiente frio, porém estável, as partículas não estão se movendo tanto. Quando você gera a conexão entre os dois, o que acontece? Acontece que o ambiente frio, ele vai ser sugado. Ele vai... Correu uma sucção. Quer ver uma coisa interessante? Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Você lembra como é que faz pipoca? Antigamente? Antigamente, pelo menos aquelas pipocas... Aqueles pacotinhos de pipoca vermelho que você comprava na escola. Os caras têm meio que um canhão ali. Aí eles ficam botando açúcar com pipoca, fica preso. A pressão fica muito forte ali dentro. Depois eles vêm pra alavanca e puxam. E ela dá tipo um tiro de canhão e joga a pipoca pro chão. E eles vão lá e catam e vendem pra você. Pois bem. Tudo que tem calor tem uma energia muito forte. E acima do domo tem plasma. O universo é plasmático. Eu já trouxe documentários, PDFs. Eu já falei que o universo é quente. Há um único lugar no mundo que fala que o universo é frio. É na cabeça dessa galera da NASA. E mesmo assim teve um astronauta que eu nunca mais vi esse cara na NASA. Ele deu uma declaração, uma entrevista falando que o universo é quente e não é frio. Então os caras já sabem que é quente. Já sabem. Então o universo é quente. A Terra é fria. Então o que acontece? Quando você gera essa diferença de temperatura, vai gerar uma pressão muito grande. E outra coisa que é importante falar pra você. O campo magnético da Terra, ele é o responsável por manter as coisas em seus lugares. Então quando o campo magnético da Terra, ele é resetado, nós entramos no período do reset. O que acontece é que as coisas vão começar a levitar. Ai, mas você pesa tanto porque existe uma coisa chamada gravidade. Meu irmão, o Isaac Newton, ele era bruxo. Bruxo. O Isaac Newton nunca foi físico. Coloca na sua cabeça. Ele era um alquimista. Isaac Newton, ele era um alquimista. Ele buscou o segredo da imortalidade. Isaac Newton estava buscando a pedra filosofal. Buscando uma tecnologia que fizesse com que ele se tornasse imortal. Esse é o verdadeiro Isaac Newton. Nunca se interessou por física. Porém, ele participava da elite mundial, da cúpula mundial. E com isso falaram, vamos ter que criar alguma coisa pra começar a disfarçar as pessoas. Como é que você vai falar que existe o Big Bang e você não tem gravidade? E aí veio toda essa palhoça que inventaram pra você. Porque gravidade nada mais é do que a densidade dos materiais. E a densidade dos materiais está correlacionada à influência magnética da Terra. Se você tiver um campo magnético 3, 4 vezes mais forte do que a Terra, o peso dos objetos vai ser completamente diferente. Então, tudo nesse universo, em toda sua existência, é elétrico. Tudo é elétrico. Tudo é campo magnético. Tudo está relacionado ao magnetismo. Então, se você quer levitar uma pedra, você vai usar o campo magnético da Terra. Você vai anular a interferência dos átomos ali. Os egípcios já sabiam disso. Então, até que as pedras gigantonas que foram levadas de um lugar a outro, foram utilizando tecnologia magnética. Então, os caras já sabiam do magnetismo. Platão, Aristóteles, Sócrates, os caras já entendiam sobre o magnetismo. A gente voltou e deu o pé pra trás. Então, o que acontece? Campo magnético é defasado. E você tem a abertura do céu com uma alta temperatura em comunhão com uma temperatura mais baixa, você ocorre esse fenômeno da sucção. E aí, meu irmão, a água, a água, ela começa a se comportar de forma diferente. A água, ela se comporta através do magnetismo de forma diferente. Se você pegar, vou dar um exemplo pra vocês. Se você pegar uma caneta e começar a esfregar no cabelo, chegar na pia da cozinha, esfrega a caneta no cabeça, abrir a torneira e colocar a caneta perto da água, a água vai fazer assim, ó, uma curvatura. Ela vai começar a se desviar daquela caneta. Ou de uma régua também. Por que que isso ocorre? Porque a água, ela sofre interferência magnética. Muita coisa não foi ensinada nas escolas. A água é condutora elétrica. A água com sal é uma excelente condutora elétrica. Então, olha, olha pra você ver. E aí, estão circundando a terra. E algumas pessoas não fazem nem ideia, né, do que as coisas estão acontecendo. E aí, começa tudo que é subterrâneo. Metrô é subterrâneo. Estacionamento de shopping. Tudo que é subterrâneo começa a ser invadido de água. E a galera nem sabia, tá vendo? E aí, gera aqueles filmes, né, e você vê aí a água saindo pra fora. Ó, tá vendo aqui, ó. E aí, gera uma barreira aqui, ó. Só que nesse filme aqui, eles geram um domo de água, né? É, que curioso, né? De onde será, onde será, onde será, onde será que eles tiveram a ideia de criar um domo de água? Vamos colocar na cabeça aqui, né? Nesse filme aqui. Como, onde, de onde que veio a ideia que existe um domo de água, né? E é claro, existe um domo de um material muito forte. Mas de onde será essa ideia que existe água acima de nós, um oceano, e que simplesmente tá correlacionado ao magnetismo da Terra? De onde será que esses caras tiveram essa ideia? Nossa, mas que curioso. De onde será que esses caras tiveram essa ideia? Então, assim, a ficção, ela imita a realidade. Imita a realidade. Você pega a cultura maia, a cultura egípcia. Ah, mas esses povos, eles eram tribais. Esses povos são milenares. Esses povos não têm grandes tecnologias. Então, por favor, recria a pirâmide. Por que você não tenta? Teve um cara que achou que era possível recriar as pirâmides. Teve um cara que achou. Nós vamos pegar a nossa tecnologia atual e vamos recriar a pirâmide. Chegou no Egito. O governo egípcio é um governo decadente. O Egito é um país completamente falido. Não tem uma infraestrutura, não tem nem esgoto direito. Os caras já estão tudo falidos ali dentro. E aí o que acontece? O cara chegou com muita grana e falou assim, ó, eu tenho o desejo de recriar as pirâmides no Egito. Nós vamos fazer um documentário, vamos mostrar que é possível que os seres humanos consigam refazer. importou todas aquelas grandes máquinas que estavam na Arábia Saudita. Pegaram lá tratores, guindastes, pegaram tudo. Tentaram mover uma pedra. Apenas uma. Uma das pedras. Que é aquelas pedras grandonas que fazem a base da pirâmide, né? Tentaram mover. Colocaram seis tratores. Tem até um pequeno documentário sobre isso, com algumas imagens. Os tratores ficaram com as pontas das rodas inclinadas, senhor, inclinadas, senhor. Por quê? Porque não conseguiram mover. Pegaram o guindastes, tentaram a Arábia, não conseguiu. Eles falaram assim, é impossível nos dias atuais arrastar essas pedras, né? Nem mexer com elas, é arrastar. É impossível. E os caras não conseguem, nos dias atuais, usando a nossa tecnologia, é impossível recriar as pirâmides do Egito. A tecnologia oculta dos governos, a qual tem dias com os voadores, é uma coisa. Agora, a tecnologia convencional, a qual nós conhecemos, é impossível recriar as pirâmides do Egito. Não só as pirâmides do Egito, mas qualquer outro monumento histórico antigo. Por exemplo, o povo de Teotihuacan, eles construíram uma cidade inteira em cima de uma pedra. Um único monolito de uma rocha extremamente dura, que é cara, eles construíram uma cidade inteira. Parece que foi desenhada laser. Todas as casas fazem parte de um único monolito. Então, eles foram limpando, pulverizando ali, criaram uma cidade inteira. Eles não encaixaram uma pedra na outra e fizeram uma casa. Eles lapidaram a pedra, as casas na pedra. E isso é Teotihuacan. O nível é muito mais astronômico do que a pirâmide do Egito, mas ninguém se interessa por isso. Na verdade, não é que se interessa, porque eles não querem mostrar. Então, Teotihuacan é muito mais promissor. Inclusive, eu vou mostrar uma imagem pra vocês aqui de Teotihuacan, pra vocês entenderem. Teotihuacan. Teotihuacan. Toda cidade é feita em cima de um grande monolito. Tudo. Não existe a construção de um... Eles não trouxeram uma pedra pra essa cidade. Eles pegaram a grande pedra e lançaram isso aqui. Tá vendo isso aqui que vocês estão vendo? Tá vendo isso aqui? Os caras não foram lá e falaram assim, ó, vamos pegar as pedras e vamos criar as pirâmides. Não. Pegaram uma única pedra e lapidaram ela inteira em cima, criando uma cidade. Então, Teotihuacan é assim, ó. Um único monolito gigante é composto de toda essa infraestrutura. Todas essas pedras fazem parte da... Todas essas estruturas fazem parte da mesma pedra. Ninguém arrancou uma pedra daqui. E isso é Teotihuacan. Vocês não têm ideia de como que isso aqui é mil vezes pior. Muito mais difícil de ser criado do que as pirâmides do Egito. Os caras usaram a mesma pedra. E uma pedra que tem um grau de dureza impressionante. Não dá pra lapidar isso na mão. É impossível você lapidar isso aqui na mão. Isso é Teotihuacan, tá? Pra vocês terem mais ou menos aí uma ideia. Isso é Teotihuacan. E quer ver uma coisa mais bizarra ainda de Teotihuacan? Do dia pra noite, em apenas 24 horas, toda a civilização de Teotihuacan desapareceu. Deixando os seus pertences, deixando os seus mantimentos, deixando tudo. Gado. Simplesmente a civilização... Eles dizem que a civilização de Teotihuacan estava fugindo dos portugueses. Dos portugueses... Portugueses ou mexicanos, tá? Tinha uma... Dos espanhóis, perdão. Portugueses ou espanhóis. Que por conta dessa perseguição, eles fugiram. Meu irmão, não acredite nisso. Em menos de 24 horas, todos eles desapareceram. E aí culturas como maias, que ainda hoje existem, os maias ainda existem. Só que numa escala menor. Eles não praticam aquilo que eles praticavam antigamente. Eles se tornaram um povo... Tipo um xeroquiz, né? Que se isolam num lugar, mas é meia dúzia de pessoas. E os maias contam que Teotihuacan desapareceu as pessoas. Eles foram averiguar na cidade e não tinha mais ninguém. Ninguém. E aí, em Teotihuacan, você tem ossadas de humanos que percorrem um lugar até 400 quilômetros. Que eles acreditam que algum gigante, alguma coisa desconhecida, chegou na cidade e erradicou com todos eles. Não se sabe o quê. Mas também é um povo extremamente pagão. Teotihuacan fazia os mesmos sacrifícios que os incas, os aztecas e os maias faziam. Só que numa escala muito maior. Então, eles desapareceram. Foi um povo precursor dos maias. E aí, desapareceram. Sem deixar registro, nem nada. Então, você consegue perceber como que o nosso universo a coisa é sinistra. Por isso que eu digo eu digo pra digo pra vocês, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é apenas a ponta do iceberg, campeão. É apenas a ponta do iceberg com a oceana acima das casas. A coisa ela é muito maior que isso aqui, ó. Muito maior que isso aqui. Agora, será que será que no Brasil será que no Brasil isso aqui ocorreria? Bom, eu acredito que não. Como é que a gente como é que a gente analisa o lugar onde isso aqui vai acontecer? A gente tem que analisar a estrela polar. A estrela polar ela está no centro da Terra, né. Estava. Ela está deslocada do seu eixo. Por quê? Porque o céu está se abrindo. Mas, considerando que a estrela polar está no centro da Terra do aspecto visual você tem ali Israel e mais algumas regiões que estão apontadas pra baixo da estrela polar. Essa região daquela região de Israel e algumas outras regiões é justamente a região onde ocorrerá a grande sucção no momento do desarrolar do domo, tá. Essa é a região. Agora, não é só Israel é uma boa parte da Europa inteira. Qual que é a moral da história pra você poder entender o assunto? Tudo que nós falamos aqui é claro é um conteúdo extremamente especulativo e muitas vezes baseado em curtas evidências e trazendo alguns filmes que trazem algumas mensagens para lá por Uruco e Lindo da Páscoa subliminares pra vocês. Mas a proposta do vídeo de hoje é mostrar pra vocês que toda essa estrutura da sociedade é uma grande farsa. Toda essa estrutura governamental é uma grande farsa. Por quê? Eles tentam ocultar de você a verdade. Por que eles tentam ocultar de você a verdade? Qual é o ser humano nos dias atuais que vai suportar essa verdade? Lembra do filme Homem de Preto? Homem de Preto 2? Meu irmão, eu acho que é o Homem de Preto 1. O Will Smith, ele chega no agente Smith e vai e fala assim, acho que é agente Smith isso não fala nem boa, ele fala assim, mas por que vocês não contam para os seres humanos que existem alienígenas? E tem discos voadores, vocês tem tecnologia. Aí ele fala assim, algumas pessoas entenderiam, mas a maioria das pessoas não são espertas. A maioria das pessoas vão surtar e ficam loucas como gato. Então, se você revelar muita coisa, as pessoas vão surtar. Então, se as pessoas soubessem a verdade nos dias atuais, as pessoas ficariam loucas. por isso que não se é revelado, entendeu? Agora, surreal é. Isso aqui é algo surreal. O que você acha sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo para a gente poder debater sobre a ideia. E quem quiser conhecer o meu trabalho, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no começo do mês eu vou abrir as vagas, vão ser apenas 20 vagas. Quem quiser participar está na descrição. Você vai conhecer toda a trajetória do meu trabalho, testemunhos, tudo. Tenho certeza que vai ser algo gratificante para a sua vida, tá bom? Está aqui na descrição desse vídeo. Fique na paz.